Lucas! Yo! Ok... Enemy soldier incoming! Estou com ataque aéreo. Esse aqui é atrás da porta aqui. Os dois. Ah, tinha um outro! Eu derrubei os dois, velho! Aqui, mas tinha um outro, o terceiro chegou. Velho, eu derrubei os dois na sequência, cara. Putz. Eu vou colocar nesse atelhado. Tem outro na torre. Tem outro na torre. O que você precisa? Tem outro na torre. Tem outro na torre. O que você precisa? Tem outro na torre. Tem outro na torre. Eu vou pegar ele de sniper. Tem outro na torre. Tem outro na torre. Tem outro na torre. Tem outro na torre. Tá lá ainda, tá lá ainda. Tá. Tem outro na torre. Tem outro na torre. Tem outro na torre. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Relocating in the tank, son. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Ele can't capture the armor of the water. Lace it in the tank, son. Wuah! Wuh! M�o! Tô vazando a prisão, não é onde o Junior tá, eu vou. 25 a left, stay sharp out of there. Oh, te tô atacado. Oh, tá atado. Pegue o contrato! Estou em cima da casa! Não dá para pegar o loadout! Vai! Da onde que esses caras surgiram? Tem ninguém na casa! 5 segundos e o cara desaparece! O cara está em cima! O cara está em cima! O cara está em cima! Olha isso! Pelo amor de Deus! Muito idiota! Essa mussanha descontrole do caralho! O cara está em cima! Não estou em cima! Boa! Ah, vai tomar no centro, né? Triste, cara Ah 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 Tchau, tchau. Peguei a granada do cara e explodiu na minha mão. Que burro! Peguei a granada do cara e explodiu na sua posição. É muito cabaço! Ah, toma no cu. Peguei a granada do cara e explodiu. Ah, não deu tempo de jogar granada no cara, velho. Eu derrubei o cara. Ah, que merda, cara. Tá ligado? Nós dois, um derrubou o outro ao mesmo tempo. Na hora que eu levantei, eu fui jogar a granada dele. O inimigo está quebrando aqui em cima. Ah. Ah! O que?! Ah, vai roubar kill dos outros lá na puta que pariu... Filha da puta, velho... Não roube minha kill! Eu prefiro morrer do que roubar minha kill, mano. Eu quero computar kills! Kill, 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 kill! Não dá nada, mano. Agora eu vou jogar só de 12 também. Pessoal, arranca o boletim bravo. Sniper é corno. Onde você está, Lucas? Tem uma pessoa safe aqui, parada aqui em cima. Tem um sniper ali do lado esquerdo. Vou lá o upload-out, vou abandonar esse aqui. O inimigo caindo no A.O. Ah, o cara na torre de novo, velho. Ah, meu Deus do céu. Esses caras ficam paradinho em cima pra quê, velho? O inimigo caindo no A.O. O inimigo caindo no A.O. Ele tá de boa, tem um cara na torre. Morreu morreu... Morreu morreu... Ou melhor? Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu deus do céu! Dois cara! Embaixo, na piscina, bem na cela. Estava procurando munição, estava sem munição. Vou pegar meu load-down. Vou cair no load-down direto, quer ver? Vou morrer de cara. Desce, desce, desce! De onde está? Aonde, mano? Tem dois vindo aí. Tem dois vindo aí. Tem dois vindo aí. O fogo de fogo está ativo. Os custos de estacionamento estão ajustados. Tem dois vindo também. Mas é só um dos caras que me mataram. É, matei ainda a gente aqui. Ah, quando eu vou finalizar vai ter um outro que chegou, derrubei um aqui, tá caindo. Você tá onde? Embaixo? É, na prisão. Tá passando por baixo. Caralho, um cara filha da puta. Escondido, derrubei um. Peguei uma caixa de munição. Tá vindo gente aqui. Eu vou cair onde eu morrer ai pra pegar minha. Calma, calma. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Agora não, tem mais gente aí. Tá subindo a escada. Que bagulho? 3 metros, tá aqui em cima. Gente, ainda vai morrer aqui. Só ir reto, só ir reto. Batei um na loja e não comprar. Tem outro aqui embaixo. Olha, dois andando aqui atrás. Tem um aqui embaixo ainda. Olha os caras tudo aqui embaixo. Espera. Falei com você que tava aí embaixo. Salva, 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 salva. Calma, o cara tá subindo. Cadê você? Aqui, atrás da parede. Tô indo pra safe. Eu falei com você que os dois estavam embaixo da Marquise aí embaixo. Já matei os dois aí, eu matei. Os caras estão tudo ali embaixo. Vamos usar a vantagem de estar no alto, vamos usar a vantagem de estar no alto. Já vi. Aê, porra. Tchau. 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 Eu ia até sair com essa merda aqui, eu não vou pagar um multiforme então não. Vale a pena não, tá bem. Puta que pariu, mas é cagado demais né velho, pelo amor de Deus. Tá bom, tchau. Bom, tchau. Battle Royale, evite o o gasto, chegam no chão de proteção. Oficina de bounty completo. Waypoint 5, move! Droga mano, tô meio mó susto, velho! Ah! 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 Bounty target is down. Well done. Located bounty contract. Enemy dropping into the A.O. Take that handgun. Bounty target has been marked. Kill him. The corpse is over. The corpse is over. Right to left. Gees! Enemy dropping into the A.O. Who roubou minha kill, cara? Hahaha! Não é bom? Toca o caralho! O cara se atirou e saiu fora do bagulho ali, ó. Você não ia matar ele não, opa. Tem uma snipada bonita na cara dele aqui. Ai ai ai, ladrando de kill. Depois fica bravo aí. Próxima vez eu deixo ele vivo então. Ah, eu posso matar ele não. Olha ele caindo de novo aí, mesmo lugar. Mesmo lugar caindo. Trate-se, trate-se. Você está embaixo? Espera aí rapidinho, espera aí. O cara vai via. O cara caiu aqui. Essa chegou até. O cara caiu aqui. O cara caiu aqui ó! O dinheiro atrás de vocês! Ae, ae, ah, não, é do Lucas! Olha o cara aqui, velho... Eu falei o cara aqui, velho, eu tô falando que tem uns caras aqui, velho... Eu tô falando que tem uns caras aqui... Ai, meu Deus! O que é isso? 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 Eu vou entrar para dentro de novo O jogo começou a dar lag Aqui tem um negócio de munição Vou tentar pegar um Ghost ali, se eu não morrer... Meu Deus, esse jogo está dando lag Onde você está? Vocês estão aí atrás Eu vim aqui pegar o Ghost Vou ficar quietinho até o Juan voltar Daqui a pouco eu vou para lá e morre também O cara está caminhando embaixo Está bem Veja que o Flux apresenta Ocuma a fecha para a nova zona de seguro e aí e aí e já se mata aí que eu vou na loja de comprar e aí e aí e aí a gente tem 2 é Ah, que bosta de uma arma, que demora! Ah, foda-se, com o sniper ele é pum, pum, era dois tiros, já era. Acho que é isso, cara. De onde que veio esse outro cara? Nossa, que palhaçada do caralho. Então, 6 kills, chega no final e faz essa bosta, não adianta de nada. Burro pra caralho. Caramba, homi. Calma, velho. O cara é mecânico, mano. O cara é mecânico, calma. Deixa o cara descobrir o que que é, ele vai acertar. Tenho fé. Olha, eu vou falar o seguinte aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Ai ai, eu to escutando o Juan comer e ta me dando fome velho Ai eu também, barriga roncando pra caralho Tomar no cu Juan, caralho, não judia de nós assim não Eu não to aguentando cara, não tem nenhum snack Não, agora já era, já peguei um potinho de pistache aqui Uai, não tem nenhum pacotinho daquele pimentinho que eu gosto velho, aquele torcida com o coca cola Puta merda Ah, meu deus Eu vou falar pra você Eu sou muito cavalo 20 segundos, deixa eu ver se dá pra achar alguma coisa pra comer aqui Ai meu deus do céu Oi Tá bom, eu to com fome Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Eu quero ver na volta Que isso vai chutar Eu vou fazer o que vou fazer Então eu vou fazer o que foi E eu vou fazer o que eu vou fazer Da torre eu derrubei, eu não sei se ele vai reviver Tem um Wavy aqui, pegou? Peguei, já soltei Ai meu deus Ai que susto Ai 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 Ah não Ah não Ah não Saúde! 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 Droga de reconfusão em seu lugar. Nós temos que chegar à zona Projeção de presença, certeza para se escutá-lo. O próximo objetivo, localizado! Deve estar no teto, só pode! Consegui morrer no gás! O próximo objetivo, mantenha o trabalho de boa! Tem dois caras para cá! O próximo objetivo, mantenha o trabalho de boa! Tem dois caras para cá! O posto está caindo na área, veja as linhas! Está aqui! Está aqui! Dock over! Dock over! Dock over! Pegue seus inimigos! Pegue seus inimigos! Eu preciso de colete! Alguém tem caixa de colete? Não! Dá um oi para mim então! 44 metros antes! Pegou loadoutado! Vou falar para você, hein! Está difícil essa agora! Pegou um lesado! Toda hora! O Junior é enfermeiro! Oi? O Junior, pegou um enfermeiro! Toda hora! Danada! Pegue seus inimigos! Para onde? Está na torre? Vamos para cá! Vamos para cá! 11 metros! Tem um aqui na torre! Tem um aqui! Tem um aqui! Estou indo! 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 Ah, então não vai dar! Não tem como cair? Não, calma aí, Junior! Tem que estirando, Junior! Tem que estirando! Eu vou subir no gás, mano! Eu estou de máscara! Eu não estou com medo! Eu estou com minha máscara, eu só tenho um pauzinho! Estou indo! Estou indo! E aí 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 Temos que chegar em uma zona segura! Nossa, esse lugar está em trecho de novo! Ah, qual foi isso? Esse é outro! Esse é o outro! Tá fácil! Contra 9! Aí sim, hein! Aí sim, hein! Aí sim, hein! Cara, mano! PELO AMOR DE DEUS! Pior foi eu! A pessoa vai correndo com tudo e não me mata ainda! PELO AMOR DEUS! 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 Ai 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 Não, até o começo eu não tinha visto Nossa, não finalizou Finalizou? Mais 4 Colete, colete, colete Esse vai morrer no gás Mais 2 Caralho Já foi promovida a categoria Rambo Não acho, sim Trocou Ai caralho Quer jogar outra dessa ou normalzinho? Só pra... Ok, já ficou muito chato Mas ganhou muito É Agora vai ter que estressar Vamos se estressar Pra quem não tava ganhando nada Foi quantas hoje? 3 3 ou 4 3 ou 4 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alexandre Pato Fecha com Orlando City Vai jogar na Major League E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero ver na volta Get yourself sorted We'll be deployed shortly 9 E aí 6 Você tava com 6 Eu tava com 2 E o Lucas com 2 Agora lembrando que morrer não volta, hein? Eu vou cair com vocês, tá? Pra não ficar todo mundo juntinho. Pra morrer todo mundo juntos. Vocês querem no bunker? Eu sou preso, você jogado com ele? Não. Quando a gente entra, a gente já tá com o time fechado, aí ele manda convite, mas faz tempo que eu não jogo, que ele não manda. E outra também, a semana inteira eu fiquei sem jogar também. Tô tentando... Onde você tá? Tem o quê? Eu não vi. Pau quebrando. Pau quebrando. Vamos para a loja comprar o loadout, ele vai. O Juan já tem dinheiro. O Lucas também tem. Dá pra pegar os dois. Já dá. Meu dinheiro está aqui. Os caras bem aqui na casinha do lado. Tentei marcar, mas não veio ali. Pelo menos onde apareceu. Já compra outro. Desenvolvimento. 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 Agora eu vou mudar de lugar, né? Agora vamos morrer! Vamos lá! Alho, up to right, inbound. Tem gente aqui, mano. Eles estão em baixo aqui, olha. Esse hot pitch está bugado essa porra. Ah, está bugado. Porque não apareceu ninguém, eu estou ouvindo o passo, vocês não estão perto de mim. Tem gente aqui na casa que eu estou. 5 metros, deve estar no telhado. Onde você está? Na casa. É, os caras que nós estávamos tretando aqui no barracão que eu marquei azul aqui. Eu estou andando devagarzinho aqui, só que eu estou de gosto. Achou? Onde eles estão? Está ali na casa do lado. Estão subindo aqui outro. Estão na casa do lado. O que? O que? O que é isso, velho? Está ali na casa do lado. Porra. Quem pode pagar para a sua ajuda? Está ali embaixo, olha. Como que o cara sabia que eu tava ali assando? Pelo amor de Deus velho, eu tirei tudo no pé do cara, cabaço mesmo. Jogo o ataque aéreo no telhado, jogo o ataque aéreo no telhado, eles estão no telhado. O ataque aéreo no telhado, enviá-lo. É brincadeira, desgraça! Olha, parece que ele tá andando igual a lesma! O filho é da puta! Aí, aí, é na tua frente! Três aí! Como isso velho, olha isso! Olha, a moto chegando, a moto chegando atrás! Vamos lá! Vamos lá! Os três caras devem ter ficado muito putos, né? O Lucas, hein? Não, por que? Você joga mais? Nossa senhora! O que aconteceu, Juan? O Lucas, é o Lucas, é o Lucas! O Júnior morreu primeiro! Não, é o... O Lucas! O Lucas! O Lucas! O Lucas que設 TONER! O Lucas Mair Barbary! O Lucas! O Lucas! O Lucas! O Lucas! O Lucas! É! O Lucas! Há관 a liveá plantas! O contrato atualizado, o novo objetivo foi identificado. O contrato atualizado, o novo objetivo foi identificado. Falta milão. Não tem, só vai ter uma aqui, uma aqui, outra aqui. Vai Lucas, já compra eu aí. Vai lá de trás, aonde você estava, lá atrás. Vai dar tempo de comprar um selfie ainda se for rápido. Se não morrer. Pega a cover, Lucas. Abandona essa loja, gente. Vai embora. Não precisa pegar agora, não. Vai embora. Ó, dentro do avião aí um, ó. Dentro desse avião... Não, do outro, do outro. Aí, aí. Eu vi um cara passando aí. Eles estão indo lá para outra loja, eu acho. Eles estão indo para essa loja aqui, ó. Vai colete, João. Vai colete. Vai colete. Aí, Lucas. Aí, Lucas. Aí, Lucas. Como assim, velho? Como pode? Você viu? Você viu? Cara, derrubou... Não é possível, cara. Acabou essa aqui. Vou dar um pit stop aí para comer alguma coisinha, velho. Que eu estou passando mal que eu vou desmaiar, velho. Dá um pit stop aí uns 10 minutinhos, hein. É, mano. Então vai cagar vocês. Eu vou jogar. Tchau. Então joga então, hein, seu viado. Ah, daqui a pouco você me chama aí, seu Baitolo. Você vai comigo. Tá bom. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Ok, bye.